Oi pessoal, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal. Uau, para ficar legal. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Muitos likes e se inscreva no canal. Vamos dar uma voltinha para a hora. Ver as nossas plantinhas. O que? Nossa, deixa eu ver. Uma Barbie de milho. Que linda. Essa é a Barbie de milho, pessoal. Vocês brincam de bonequinha de milho? Eu brinco. Então, a Maria vai brincar para vocês verem como que brinca. Eu tenho que tirar uma? Tire uma, pessoal. Qual a escolha? Eu vou pegar essa daqui. Qual você quer? Aqui dá para ter uma variedade de cabelo. Pega essa que tem o cabelo rosa. Eu vou pegar duas dessas, não é? Que pegue uma. Eu vou pegar duas. E a gente escolha. Ah, acho que aqui tem cabelo rosa. Eu gostei dessas duas, a loira e essa. Eu queria pegar a loira ou essa. Não, pega só uma. Vou escolher a loira dessa. Então, deixa eu mostrar para o pessoal. Ela vai tirar a boneca de milho dela. A Emília, a boneca de milho. Tirei, ó. Que lindeza, né? Os cabelos dela. Olha, pessoal, que linda. Tem essa. Gente, nasceu um milho, saiu essas bonequinhas e tem milho. Eu achei mais uma. Que lindas. Aqui está linda. Aqui tem mais uma de cabelo rosa. Viu como elas são lindas? Essa aqui é bem arrepiadinha. Olha aqui, achei outra. Olha ali, pessoal, que linda. Tem um cabelo loiro e rosa. Olha essa, que linda. Essa barba de milho. É. Gente, se você quiser brincar de verdade, é só você fazer roxinhas. Ela tem pontinha rosa. Ai, que linda. Então, vamos fazer roxinhas e vamos brincar com a barba de milho para o pessoal ver? Sim. A Braciela. Que linda essa barba de milho. Gente, barba de milho é quando nasce os cabelinhos dos milhos. Que lindo, né? Olha esse cabelo. Uhum. É muito legal brincar com boneca de milho. Olha, é igualzinho o meu cabelo ter aqui. Vai saindo até ficar mais rosa. Muito lindo. Oi, pessoal. Agora eu vou desenhar e maquiar a minha bonequinha de milho. Então, vamos lá. Me dá a caneta, mamãe. O que você vai fazer primeiro? O rostinho. Então, vamos mostrar para o pessoal você fazendo o rostinho da barba de milho. É meio difícil. Pera. Passa na perna. Passa, mamãe. Vendo o rostinho. Pera, não foi mal. Fica meio estranho, não é, mãe? Não, fica muito linda. Agora a barba de milho já tem rostinho. Agora a maquiagem. Vai deixar ela muito linda. Já veio com um pincelzinho pequenininho. Muito lindo. Qual a escolha, gente? O rosa. Rosa, não. Uau. Eu vou pintar o cabelo. Então, vamos lá. Eu vou escolher um tom para pintar. Rosa e azul. Muito linda. Primeiro, rosa para pintar o cabelo. Se você tiver milho aí na sua casa, você também pode maquiar a sua barba de milho. Olha, eu estou pintando carinho. Ai, que lindo. Está ficando meio rosa. Agora eu vou passar o azul. Esse daqui é um pincelzinho de limpar. Uh, parece ali. Olha lá, pessoal. Agora está ficando a Barbie Monster High. Parece Arlequina. 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 Arlequina de milho. É, porque ela tem cabelo rosa e azul. Que lindo. É meu remédio, mas eu estou a mais rosa. Ó. Que lindo o cabelo dela. Olha só. Pintado. E eu vou colocar um lacinho. Colocar um lacinho na Barbie de milho. Ai, que lindo. Olha só. Cai o lacinho. Cai o lacinho. Aí, vira para o pessoal ver ela de lacinho. Ai, para aí. Agora vira atrás. Eu tenho o lacinho. Agora a maquiagem é de verdade. Ai, que linda essa Barbie de milho. Eu vou passar uma sombra, um dos. Bem linda. Vou passar dois pontos. Vocês têm boneca de milho? Eu tenho. É Barbie de milho. Ai, você está ficando com um sorriso lindo. A gente pode fazer tudo que a Barbie fez. A minha mãe pode fazer. Exato. Gente, olha o tamanho da boca. Olha como ela está linda. Eu fiz o tamanho da boca. Vai passar batom. Gente, não... Olha, mostra para o pessoal. Olha o rosto de bocona da Barbie. Eu tenho uma bocona. Eu tenho uma Barbie de milho. Barbie de milho. Ela está alegre? Está muito feliz. Mas ela está feia. Isso, que linda. Olha o que eu vou fazer, gente. Agora, ela está maquiando a Barbie de milho. Para não ficar tão frio, eu vou passar essa... Agora, a Maria vai passar um gloss. Primeira vez maquiando. Barbie de milho. Quando acabar esse negócio, a gente compra outro. Ai, que linda. A Pintia entrou. Oi, Pintia. A Pintia. Ai, morreu ela. Ai, ela tomou um susto. Que linda. Ela tomou um susto com a Pintia. Pintia, você me assustou. Muito lindo. Eu vou ver o jeito que eu vou... Agora foi. Agora, a Maria vestiu a roupa na Barbie de milho. Olha que linda. Mostra para o pessoal. Pera, eu estou arrumando aqui. Eu estava colocando a roupa, gente. Ficou linda a Barbie de milho. Só a Barbie de milho. Mostra para o pessoal a roupa. Ai, que linda. É o jeito que eu vou passar sombra nela. Qual cor eu escolho? Rosa. Eu acho que tem que ser azul. Porque a roupa dela é azul. Mas ela tem mechas rosa e azul. Ai, então. Vai ser roxo. Porque rosa e azul é roxo. Mas estava bem bonito. Agora você comprou, entendeu? Muito linda. Ah, mas eu vou pintar... Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de azul. E um pouquinho de branco. O que você acha, mãe? Vai ficar linda. E o outro olho vai ser um pouquinho de roxo. Já tinha passado aqui. Ela está com o olho fechado, gente. Ela gritou e borrou. Ela caiu no chão e borrou tudo. Olha só. Nossa, chegou a ela com a Barbie de milho. Deixa eu botar para o pessoal. Oi, galera linda. Beijo. Eu sou o novo personagem aqui do canal. Enquanto eu tiver milho, eu estou na parada. É muito legal a Barbie de milho. A gente, a gente... Essa Barbie aqui, a gente pode pegar... Todo ano, nessa época, a Maria brinca de Barbie de milho, né, Maria? É, porque a gente pega os milhos e transforma em Barbie, porque... Um boneca, porque é muito legal, né? E ainda a gente não gasta dinheiro. Uhum, olha que linda. Gente, eu vou passar a bruxa no cabelo dela. Ai, como é linda a Barbie de milho. Gente, a gente pode fazer qualquer coisa. Porque a gente não gosta de dinheiro. Essa Barbie é muito legal, né? Olha o cabelinho dela. Muito linda. Rosa. Igual aquela coisinha de cabelinho rosa, só. Tem como pintar. Muito linda. Se vocês quiserem ver mais vídeos de Barbie de milho, comentem aí, ó. A gente vai pôr a foto lá no Instagram e vocês comentam, tá bom? Eu vou brincar com as minhas Barbie. Agora é a hora da diversão. Uhum. Uhum. Ei, Barbie Butterfly. Oi. Oi, Barbie de milho. Oi. Eu fico tão feliz. Tudo bem. Eu fico tão feliz na época de milho. Daí você vem brincar com nós. Entendi. Você é muito linda. Não é Barbie de milho? Tu é muito bonita. Que chique. E esse make? Quem que fez? Que chique esse make. O que que fez? Foi a Maria que fez esse make. Nossa, ela fez o meu. Fiquemos lindas, né, pessoal? Olha como nós somos lindas, maravilhosas. Eu vou chamar minhas outras amigas. Ai, eu vou adorar conhecer. Oi, tudo bem, Barbie? Cadê você? Cadê você? Cadê você, Barbie? Tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Como você está? Eu estou louco de bem. E você? E você também. Estou bem. Gostou da minha roupa e do meu make? Foi a Maria que fez. Eu adorei, ela fez o meu. Olha que linda. São lindas esses barbis. Eu vou chamar a minha outra amiga. Oi, amiga. Tudo bem? Oi, toca nos meus cabelos. Ai, que cabelo dos lindos rosas. É, o seu cabelo é lindo, rosa. Você é maravilhosa, Barbie de milho. Oi, Barbie de milho. Que lindo o seu cabelo rosa. Foi a Maria que me maquiou. Você gostou? Adorei, ela maquiou também. Ai, a Maria é muito boa maquiadora, né? É verdade. Você caiu de cara do chão? Não, eu sou assim mesmo. Ai! Oh, caiu. Levanta, Barbie de milho. Cuidado. Olha tudo o batom dela. Minha, nossa. Mostra para o pessoal. Borrei o meu make. Cuidado, Barbie de milho. Cuidado. E agora eu vou tirar o biquídeo. E agora a Maria vai mostrar para vocês como que é uma boneca de milho. Olha esse. O cabelo dela está ainda rosa. É bem lindo o cabelo rosa. Olha, o Pintcher está aqui também. Oi, Pintcher. Diga oi para o pessoal. Diga oi para a boneca de milho. Olha os cabelos delas. Muito lindo. O Pintcher adora ver a Maria. Eu vou tirar esse vestígio. Para mostrar mais a make. Que make. Gente, você já... Tirando a roupa da Barbie de milho. Vamos tirar. Pode cair, às vezes, os cabelinhos dela. Não é, mãe? Vai cair os fios. Ai, tá azul. Muito gordo. Tá gordinha a Barbie de milho. Ai, é que é muito gostosa. O adubo da terra. Muita gente tem esses azuis. Qual é a azul? Azul, caneta. A Barbie azul tem cheio de pelo na camiseta. Olha que lindo. Olha que bonito os cabelos dela. Olha, pessoal, que lindo. É bem gostoso. E é bom te tirar os fios. Coitadinho. Ai! Ai, ai. Vai falar. Júdia ainda vai virar. Olha que gente. Eu caí de cara do chão. Ai, meu Deus. Meu rosto borrou todo o meu bastão. Ui, toda a minha make. Então, tira essa make dela, Maria. Olha que eu tiro. Olha como que tira a make da Barbie de milho. Mostra pro pessoal. Ela vai ficar com uma carinha nova. Dá pra fazer uma carinha nova. Ó. Já tem que tirar essa cara. Não consigo. Gente, ó. Olha só. Ela vai ficar com uma cara novinha. Tô arrancando. Ah, arranquei. Agora tá cá. Aí dá pra maquiar tudo de novo. E daí eu vou ganhar uma carinha nova. Vão matar essas outras Barbie de inveja da minha belezura. Que elas não podem trocar de cara que nem eu. Eu posso, ó. Quer ver? Vou ficando mais magrinha. Mais fitness. Receita para emagrecer da Barbie de milho. Isso. Olha lá, pessoal. A Maria já deixou a Barbie magrinha. E dá pra começar a fazer outro rostinho agora. Quando a gente vai voltar com outro rostinho. Fazer outra maquiagem e brincar de novo. Dá pra brincar muito. Eu vou fazer outra maquiagem. Pera aí. Daí daqui a pouco a gente volta, tá bom? Outro make, outra roupa e outra estrada. Que lindo. Tá marrom. Mostra pro pessoal Larissa e Manoela. Eu arrumei o batom. Mostra o visual dela. Olha o make. Olha a roupa dela. Agora é a senhora Larissa e Manoela. São muito chique. Eu vou passar batom. Agora dá pra maquiar de novo. E brincar. Eu acho que ela não vai cair de cara, eu sou. Agora eu vou brincar. Ela vai calar tudo. Olha aí. Agora é a senhora Larissa e Manoela. É, amiga. Cuidado para não cair no chão. Cuidado. Ai, eu acho que ela cai. Não faz isso. É isso aí, pessoal. Essa foi a brincadeira da Barbie de milho. Eu vou cair. Se você quiser assistir outros vídeos como esse, deixe o seu like. E se inscreva no canal. Então cantem a virilha do canal às vezes. Eu tenho um desafio. Até eu tirar a sua maquiagem, você tem que dar o like e se inscrever. Valendo. Uau, vai ficar legal. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Gente, tem minutos. Até eu acabar, vocês tem que dar o like e se inscrever. Agora dá para brincar muito. Beijos. Dá beijos para o pessoal. Gente, cara, esse aqui, ó. E começa a brincadeira de tudo de novo. Essa boneca é muito legal, né? É, mamãe. Dá tchau e beijos para o pessoal. Tchau, gente. Agora eu vou me transformar de novo. Beijos. Beijos.